Iniciando a nossa vigésima segunda reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nesse dia dezessete de julho de dois mil e vinte e três, presentes os sete vereadores da comissão, eu, vereador Nicolau Martins, presidente, vereador, vice-presidente Joélia de Jesus, secretário Júlio Kaminski, além dos membros Antônio Manuel, pastor Jair Alexandre, Obadias Menones e Zairo, Casa Grande, agradecendo a presença do Paulo Monteiro, jornalista da Rádio Cidade em Dia, que está acompanhando essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Passo ao vereador secretário para que leia as matérias em pauta. Boa tarde, senhor presidente e demais colegas. PL 53-2023, autoria de Manuel Roseng, cria programa de incentivo à implantação de hortas e ou jardins comunitários e familiares do município de Criciúme e da outras providências. Parecer de ilegalidade e inconstitucionalidade pela assessoria desta casa e a relatoria com o vereador Obadias Menones. Esse projeto já estourou o seu prazo, mesmo assim permaneceu com o vereador Obadias, que estava ausente na semana passada, e o vereador Manuel Roseng, que já foi até informado, ele estava aqui na semana passada, foi informado de que o prazo estava estourado e se quisesse poderia solicitar a inclusão em pauta em plenário. Mas a opção dele foi deixar aqui o projeto. Com a palavra, o vereador Obadias Menones. Senhor presidente, muito boa tarde para os membros da mesa, dessa comissão, os demais membros dessa comissão também. Eu até estou tentando construir algo proponente, senhor presidente, e essa matéria dispensa qualquer tipo de comentário em relação ao mérito dela. Acho de muita valia uma importância, uma proposta muito interessante, mas eu estou com algumas dúvidas e alguns artigos aqui, senhor presidente. Até conversei com, perguntei aqui se eu poderia, o senhor já até deixou claro aqui que ele pode pedir a inclusão a qualquer momento. Mas eu tenho uma conversa com ele, e na próxima semana a gente tenta, pelo menos vou tirar dois artigos aqui, para a gente tentar levar adiante esse projeto que é um projeto interessante. Não, sem problema. O senhor pode permanecer com o projeto, só destacando que o vereador proponente, que é o vereador Manoel Rosen, pode solicitar a inclusão em pauta em plenário a qualquer instante, a partir desse momento. Porque o prazo de tramitação nessa e nas comissões já foi esgotado, inclusive. Então o projeto permanece com o relator. PS 73-2023, autor prefeito municipal, com pedido de urgência, dispõe sobre a concessão e subvenção social, a Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma Fasco e da Ossipro Evidências. O parecer dessa casa é pela legalidade e constitucionalidade. O relator, o projeto está com a relatoria do vereador Zairo Casagrande. O vereador Zairo Casagrande já apresentou seu relatório e o vereador Toninho pediu vistas. Então, pela assessoria jurídica foi dada pela legalidade e constitucionalidade da Câmara, com o relatório do vereador Zairo Casagrande confirmando o parecer, ou seja, ele deu pelo parecer, né? Em vistas com o vereador Antônio Manoel, acrescentando o substituto global também com o parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Câmara e vereadores. Com a palavra o vereador que solicitou a vistas, o vereador Toninho Nebralete. Bem, ao primeiro tal nosso presidente e demais membros da comissão, este projeto, na realidade, ele já veio pela legalidade e constitucionalidade, só que tinha um erro de redação. Ao invés de colocar direcionado à FASC, foi direcionado à Unesc. Então, veio substitutivo e, com isso, realmente, ele regularizou o projeto. Isso mesmo. Então, o projeto agora já está ajustado. É, então, só confirmando com o vereador Zairo Casagrande, que é o relator, ficaria legalidade e constitucionalidade com o substitutivo global e encaminhamento. O senhor lembra para quais comissões que foi encaminhada? Fiscalização, controle, orçamento e educação, porque era FASC. Eu lembro que eu tinha solicitado isso também. Só, se o senhor puder confirmar no microfone essas situações, por favor. Feita a correção do erro de digitação, antigamente se dizia erro de datilografia, o vereador Juarez, onde foi retirado o termo Unesc e colocado o termo FASC. Então, nós damos o parecer pela legalidade e constitucionalidade, encaminhamento às comissões de educação e fiscalização, que vão analisar o mérito, então. Parecer do vereador Zairo Casagrande, pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando educação e fiscalização em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os favoráveis permanecem à comissão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. PLC, PL 5, 2023, autoria, mesa diretora, altera dispositivo da lei complementar 68-2009 e da outras providências. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Câmara de Vereadores, relatoria, vereador, pastor Jair. Com a palavra, vereador Jair. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, boa tarde, xalão a todos. Este PLC, PL 5, senhor presidente, eu vou reter por mais um tempo, para se inteirar melhor dessas alterações aí, desse projeto PLC. O projeto fica com o relator. PLC executivo do 27 de 2023, autor prefeito municipal com pedido de urgência, corrige zoneamento do solo na área que especifique da outras providências, parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica, e está com o relator Júlio Camins. Com a palavra, vereador Camins. Muito bem, senhor presidente. Trata-se de uma alteração do zoneamento. Conforme a resolução do próprio CDM, referente ao zoneamento dos imóveis Rua Ceará, no bairro Próspera, aqui vai referida a alteração, foi aprovada pelo parecer técnico, temático de acompanhamento, controle do plano diretor, com o Conselho do Desenvolvimento Municipal, pela Secretaria Municipal de Estrutura, planejamento, enfim. Então, estão preenchidos os requisitos da lei, da norma, a assinatura de presentes de audiência, pública, parecer do CDM, enfim. Então, diante do cumprimento dos requisitos legais, eu dou pela legalidade e constitucionalidade, e eu creio importante, senhor presidente, discutir um pouquinho também na comissão de fiscalização essa matéria. Então, eu dou encaminhamento e também dou pelo pedido de caráter de urgência do prefeito. Então, vai para obras de fiscalização? Perfeito. Perfeito. Pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando obras e fiscalização em discussão. Só destacando, esse é o Zona Residencial para a Zona Mista, na Rua Ceará, que o vereador Toninho Lembra Lito deve conhecer muito bem ali na região da Próspera, e é próximo ao General Oswaldo Pinto da Veiga, região da General Oswaldo Pinto da Veiga, um pouquinho antes do Uliacap, para quem está indo para lá, do Uliacap à esquerda, de Zona Residencial para Zona Mista. Comércio e residência também. Pode ter também. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, favoráveis permanecem como estão, e os contálios se manifestem. Aprovado por unanimidade. PLC Executivo 28-2023, autor, prefeito municipal, com pedido de urgência, corrigir zoninhamento do solo na área que especifique da auto-providência, parecer de legalidade e constitucionalidade, pela assessoria e a relatoria com o vereador Juarez de Jesus. Com a palavra, vereador Juarez. Projeto PLC, ESE 28-2023, corrigir zoninhamento do solo em áreas que especifica e das outras providências. Artigo 1º, fica corrigido o mapa do anexo 09, mapa de zoninhamento da lei complementar 095-12, para que os imóveis localizados na rodovia Sebastião Toledo dos Santos, no bairro São Marcos, passem de ZRU, zona rururbana, para ZR02, é isso, né? Zona residencial 0, dígito 2, pavimentos. Tudo conforme a resolução nº 503-2023 do Conselho de Desenvolvimento Municipal, CDM, e ata de reunião do referido conselho, ocorrido em 15 de julho de 2023. O voto é pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria para a Comissão de Obras, devido a preencher todos os requisitos. Parecia de legalidade e constitucionalidade, encaminhando a Comissão de Obras em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, sou avarados para a ministra da Comissão, e os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. PLC Executivo 29-2023, Prefeito Municipal com pedido de urgência, corrigir zoneamento sólido da área, que especifique de altas providências, parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria desta casa, e a relatoria do vereador Antônio Manuel. Com a palavra, vereador Toninho. O projeto PLC-XE 29-2023, ele está cadastrando no município de Criciúma, no bairro Vila Nova, Universitária, que passa a ser o zoneamento como ZR24, para a zona residencial 24, pavimentos, com o condicionamento de haver o prolongamento da rua Getúlio Cândido Albino, no sentido oeste, tudo conforme a resolução 502-2023, do Conselho de Desenvolvimento Municipal, CDM, que foi definido em ata de reunião da referida do conselho ocorrido em 15 de junho de 2023. Eu dou pela legalidade e constitucionalidade e caminho à Comissão de Obras. Eu só vou solicitar, antes de colocar em discussão, porque o projeto de lei coloca no artigo 1º como o endereço está ok, bairro Vila Nova, Universitária, mas é a Nova Esperança. Ele colocou como Vila Nova, Universitária, mas o bairro, na verdade, é a Vila Esperança. Toda a resolução do CDM, toda a justificativa do projeto, trata sobre a Nova Esperança. E no artigo 1º ele coloca Vila Nova, Universitária. Porque ele está repetindo, acho que é só uma emenda ajustando essa redação do artigo 1º que é necessário fazer. É necessário fazer. Mas a gente pode fazer no decorrer do projeto também, não vejo necessidade nisso. Vereador Toninho, enquanto líder do governo, é possível o senhor encaminhar? Até solicitar depois para a Marga para fazer esse encaminhamento? Eu peço para fazer encaminhamento. Acho que a gente pode fazer entre nós. Em discussão, vereador Kaminski? Sim, só gostaria de pedir para o vereador Toninho, deixar claro no parecer dele, senão eu faço o parecer, que a aprovação também está condicionada a essa alteração, uma correção formal. Sim. Então, se não, para poder evoluir, tem que fazer o registro efetivo. Acho que o correto era fazer o substitutivo. Se fosse possível, é melhor. Se fosse possível o Executivo encaminhar o substitutivo, é melhor. Ainda está em discussão. Eu posso solicitar vista para a gente encaminhar. Então, eu solicito vista a esse projeto. E aí a gente fica no aguardo do substitutivo para a próxima semana. A palavra do vereador Kaminski. Até porque nós já tivemos caso, nesse momento não é o caso do vereador Toninho, que sempre cumpriu com a palavra dele, não tenho dúvida disso. Nós já tivemos caso aqui de projeto de lei que foi prometido fazer determinadas mudanças. Nós fizemos, nós concordamos, e foi aprovado sem sequer ocorrer uma mudança. Então, acho que daqui para frente, o que ficar condicionado por alguma coisa, ou faz a ressalva, que também não tem valor nenhum, mas, ou então, faça a correção antes do encaminhamento. Não é o caso de V. Exª, viu, vereador Toninho? Então, eu permaneço com esse projeto para poder o Executivo encaminhar o Substitivo Global e o ajuste. O projeto 29, exatamente. PLC Executivo 29. PS 74, 2023. Autor, prefeito municipal. Não tem pedido de urgência. Autoriza o chefe do Poder Executivo a permitir o uso do espaço público pela Associação Feminina de Assistência Social de Cristiúma Fasca e da Outras Providências. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica e está nas mãos do vereador, relator Obadias Benópolis. Com a palavra, vereador Obadias Benópolis. Sr. Presidente, PS 74, estou aberto aqui a consulta prévia dessa permissão para que a FASC venha fazer uso de um estabelecimento São Sebastião. Se alguém lembrar desse estabelecimento, acho que é aquele que é aquele do... São os CIs, né? São os CIs que... Não é aquele que... Perfeito. Não é aquele? Porque ele é em São Sebastião. É aquele. Eu imaginei que seria aquele, mas não é. É outro local. Tinha uma dúvida aqui. Mas, analisando a questão do mérito dele, do mérito não, da questão da constitucionalidade, dele legalidade, Sr. Presidente. Consulta prévia do estabelecimento. Tem uma certidão aqui interessante com os dados do imóvel, aonde será estabelecido, que está sendo pedido permissão aqui no projeto para que a FASC venha fazer uso como CI. Eu dou pela sua legalidade e constitucionalidade. Encaminho esse projeto para a Comissão de Educação. Assistência Social. Assistência Social, também que está na saúde. Isso. E também para a Comissão de Obras que trabalha um pouco a questão do patrimônio também, Sr. Presidente. Sr. Presidente. Com a palavra o vereador, em discussão, projeto, com a palavra o vereador Jair Alexandre. Sr. Presidente, então, tem alguns projetos do Executivo de uso para a FASC. mas, em alguns casos, esse 74 aqui não diz que é uma área construída, só diz uma área de um metro, x metros quadrados que vai ser destinada. Eu estou com um projeto em mãos também, um 77, se eu não me engano, também aqui, aonde diz, lá no bairro São Simão, uma área de 1.684 metros quadrados, mas não diz se é construção, aí só fala só fala de terra, área de terras, correspondente a 1.684,32. Sr. Presidente, mas em alguns casos, em alguns projetos, só deixa eu concluir aqui, alguns projetos aqui especificam a metragem quadrada do imóvel que está lá. Esses não, esses não sabem se tem construção em cima, se não tem construção, se é hora de terra, então, como no caso aqui desse 74, não é, vereador Badias? Perfeito. Só diz a metragem, mas não diz, e coloca, estou citando aqui já antecipando o 77, porque fala lá que é destinada ao ensino, à educação infantil, até 6.100 alunos, mas espera, se não tem nada lá de construção, como é que vai, a FASC vai construir ainda? Então, tem que ter... São Jorge, não tem endereço, só não consta no projeto construção, só consta terras. É isso que a gente tem que... Eu vou passar a palavra... Até, só mais um minutinho. Claro, conclua. Eu falei para o líder do governo, e eu vou segurar esse projeto para entender certo se tem construção, se não tem, porque a gente tem que saber, né? Eu vou passar a palavra primeiro ao vereador Badias que tenha solicitado, depois ao vereador Caminhos, que depois retorna ao senhor caso queira solicitar vistas, antes de... O vereador Taunin também vai querer a palavra. Vereador Badias. Senhor presidente, muito bem colocado pelo vereador Pastor Jair, entretanto, nesse P.E. 74, eu estou tentando encontrar aqui, senhor presidente, mas fala de alvenaria, não no projeto em si, mas nos documentos anexo. Tem a consulta prévia e tem um documento que eu não sei dizer o que seria isso aqui, acho que é o livro do registro. É o registro no cartório. É o registro que isso já nos dá, claro que a preocupação do vereador é talvez tratar isso dentro do projeto, estar no projeto. Seria interessante, uma boa observação. Poderia ser colocada até para nós sabermos que ele está pedindo permissão aqui, acho que é o artigo 3º, para fazer algum tipo de melhorias, até para saber que tipo de situação vai ser colocada. Boa observação, mas eu tinha visto, acho que foi no anexo, mas quem sabe a gente colocar, talvez tratar alguma coisa, embora já dê pela constitucionalidade, porque pela constitucionalidade está legal, mas essa observação é interessante, de nós termos aqui um estado que existe lá um prédio, existe lá uma construção, existe lá um edifício, existe lá uma meia água, existe lá nada, alguma coisa, poderia existir lá alguma coisa, até porque fala de uma melhoria. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski, depois o vereador líder do governo. Depois eu gostaria de... Senhor presidente, vereador, posso falar, vereador? Pode, a palavra do senhor. Não, estou falando com o vereador lá que fica atrapalhando a minha palavra, não é senso, vereador, posso falar? Está tudo certo, está tudo certo. Vereador Jair, só fazer uma pequena correção, eu vejo da seguinte forma, aqui está dizendo que é uma área de terra, uma área correspondente a 1.519. Bom, pelo projeto de lei, está fazendo menção a uma área de terra, um terreno, e aí, se for consultar os documentos, a matrícula, deixa a cara que, claro, que não tem edificação nenhuma, a matrícula está ali, dizendo que é uma área e não existe averbação de nenhuma construção. Então, logo, eu entendo que se refere a uma área de terra por causa do projeto e porque os documentos anexos, eles demonstram isso. registro. Então, eu não posso ficar em dúvida em relação a isso, porque não existe registro. Eu estou falando de um ente público. Eu não estou falando de um particular que não faz a sua averbação. Em alguns momentos, como é, a gente tem conhecimento da existência disso. Então, como a área está dizendo nesse sentido, aí diz o seguinte, quer ver? Eu estou olhando lá a consulta prévia. Aí começa, a área do terreno, tanto testado, lado direito, lado esquerdo, madeira zero, alvenaria, 623,73 metros quadrados. Presta atenção. Vereador, eu vou chegar aonde eu pretendo. Área unidade, 623 metros. Depois, área total construída, 623,73. Espera aí. Como é que eu tenho uma consulta prévia que me diz uma área construída e a matrícula do poder público aparece aqui que é o proprietário do município de Criciúma, área desmembrada, com assim todos os dados e informações da terra e eu realmente estou vendo aqui que é tantos metros de imóvel, deixa eu ver se fala aqui, é 1.500 e alguma coisa, quadrado de terra, as confrontações, o município de Criciúma, registros anteriores e não marca e não marca a construção. Então, aí, realmente, é um assunto que me preocupou agora. Perfeito? Agora me preocupou. Aí, o senhor não só tem razão com a dúvida, quanto os documentos anexos, eles põem dúvida em relação ao registro do município de Criciúma. Obrigado. Só destacando, quando a gente coloca no Google Maps e no Google Street View, o endereço rua Lavino Manuel Galdino, que é essa que eu vou solicitar até que coloque na TV aqui, por isso que eu preciso que o Gabriel, que o pessoal da técnica esteja aqui presente, porque a gente tem que acompanhar, tem que acompanhar a sessão. Para colocar aqui na TV, tem ali a edificação. Tem ali a edificação, o CI da FASC, exatamente do lado da igreja do São Sebastião. Chama o Gabriel, da técnica aqui. Só deixa eu pedir aqui. Já fui lá chamar. E aí eu vou passar... Exatamente, eu vou passar a palavra ao vereador líder do governo. Queria solicitar a palavra? Você estava solicitando? Não, não, não. Então tá, a palavra do vereador já era o Alexandre. Sabe por quê? Eu fico, eu fico boquiaberto, porque o município exige a fiscalização em que tenha-se o habite da construção. E, pelo visto, essas construções aqui não têm habite nenhuma. Não têm habite nenhuma. Porque se tivesse, ia constar. Então é um perigo isso. Talvez nem a FASC sabe da responsabilidade que ela está assumindo. Está assumindo um prédio que não tem habite. É bem provável. Subentende isso aqui pela conção. Olha lá no São Sebastião o que é isso aqui. É uma troca. Parece-me que o município construiu, está fazendo, promessa para fazer um centro comunitário lá no bairro São Sebastião. Em troca, o bairro São Sebastião cedeu, está doando para o município essa área, que vai ser um centro infantil lá. mas não tem hábitos nenhum. Qual é a gira? Eu... Senhor presidente, por isso que eu pedi até para o líder do governo para a gente segurar esses projetos. Para a gente saber. Eu... Pode me conceder o... Está aqui. Aqui, se eu for até botar na TV, aqui é o CI da FASC do bairro São Sebastião, que está edificado no terreno em que nós estamos discutindo o projeto do Executivo número 74. É esse local. Com a palavra, vereador Toninho Nebra Lid. Agora, agora eu... Esse projeto aí, eu acompanhei lá na Prefeitura. Eu... Desculpa que eu... Anteriormente, eu não tinha me ligado nisso aí, vereador. Ele, como tem uma construção ao lado do... da escola ali, que até tem um ginásio ali, perto da SCI, ele está caindo, a estrutura dela está toda danificada e aí o que é que o prefeito está fazendo? Ele está tomando essa área para tornar estacionamento ali para a escola, que hoje já não tem mais como estacionar, e está fazendo um centro comunitário novo num outro local no bairro São Sebastião para... para ceder para a comunidade em troca deste local ali que eles vão ceder para o estacionamento de carros. Isso daí. Então, antes de tudo, é necessário desmembrar esse terreno, né? Sim, agora, apesar que a escola está ao lado, mas tem um centro comunitário e um local ali que está ainda identificado, né? Tem que... Acho que vão demolir, inclusive. O projeto segue em discussão, vou passar a palavra ao vereador Kaminsky, que tinha solicitado, depois ao vereador relator e ao vereador Obadias. Vamos lá. Aqui, a matrícula 92, 92-0-15. 90... Eu estou fazendo uma consulta aqui, desmembramento município de Cristiúma. O que aparece? Essas coisas, quando acontece, ele te obriga a fazer certas pesquisas, se aprofundar um pouquinho. O que está dizendo aqui é o seguinte, é verdade, né? Olha lá em cima, a matrícula lá, faça a voz. Lá em cima aparece lá. Olha lá. É desmembramento município de Cristiúma da matrícula mãe. Está lá o número dela, que é essa 92-0-15. O que eu estou vendo aqui é que foi apresentada a matrícula 97-0-38. Certo? E é 97-0-38. Eu não estou. Não vale como certidão. Claro, ela não é certidão, mas é uma matrícula. Tudo bem. Mas na matrícula, está dizendo ali, urbano, número tal, 20 de março, as áreas, confrontações. Agora, estou até em dúvida se é as mesmas confrontações relativo ao imóvel. Vamos conferir aqui. Bairro São Sebastião, nessa cidade, com área de 1.500. Acho que é isso. Então, o que acontece? Agora, a foto está mostrando a existência de uma edificação. Então, desculpe a franqueza, eu acho que nós estamos com um problema mais sério do que eu imaginava aqui. Porque eu estou fazendo uma permuta cujo município não fez a averbação de um imóvel existente. Sr. Presidente, eu acho que até essa casa, diante disso, ela deve requerer ao Executivo todas as matrículas, uma cópia de todas as matrículas do município de Cricipo, do seu patrimônio, com a certidão atualizada, para a gente fazer um confronto, para confrontar isso. Porque, realmente, isso é... Eu fiquei... O vereador Toninho não é nada de... É uma preocupação. Porque nós estamos autorizando a permuta que, na consulta ou a matrícula, ela não está atualizada, ela não existe. Inclusive... Só vou passar primeiro... Eu sei que a resposta é ao vereador Caminski, mas eu vou cumprir a sequência que a gente está fazendo aqui com a palavra do vereador Ubadiz Menones, depois do vereador Toninho Nebrelite. Sr. Presidente, são dois projetos aqui que vão... Esse e o do pastor Jair que vai relatar. Tem mais em relação à fase. Tem mais. Em relação... Claro, o pastor Jair deve ser cumprimentado pela questão que ele traz diante da situação do projeto. Na discussão é não estou observando aqui no projeto se tem alguma coisa em cima do projeto. Foi isso, pastor Jair. O projeto não diz isso. Entretanto, a consulta prévia traz isso. Agora, com a fala do vereador Caminski, e eu como relator desse projeto que não foi votado, vou ter que segurar esse projeto diante do que foi colocado aqui. Para nós tentarmos buscarmos algumas respostas para esses questionamentos que vão nascer agora. Por exemplo, não vale como certidão essa marca d'água que está ali nesse documento, nessa matrícula. tudo bem. É uma coisa, questão de proteção. É só uma copa de registro. Exatamente. Não sei o que nosso regimento pede para uma situação como essa. As documentações que estão colocadas aqui são duas documentações que, ao meu ver, e como membro dessa comissão, para mim, estavam excelentes, já estavam contempladas. Mas, diante do que foi colocado, já está faltando documento, então. está faltando documento. Então, eu seguro o projeto, senhor presidente, embora está em discussão, até que se... Eu tenho que verificar a possibilidade... Se existe isso, já dei pela legalidade dele, mas não teve votação. Não, não teve votação, mas o senhor já apresentou parecer e eu abri a discussão. Sendo assim, a única possibilidade... Alguém pediu vista. A gente tem... Existem duas possibilidades de vista. Eu vou passar a palavra para o vereador Toninho da Embralite, que havia solicitado, mas nesse caso não é possível mais o senhor segurar, porque já havia apresentado o seu relatório e eu já tinha aberto a discussão. Vereador Toninho. Não, era isso que eu ia falar, presidente, que como o vereador já tem, mas ele poderia pedir vista para analisar mais aprofundadamente e aprofundar no conhecimento desse projeto, porque o que eu passei para vocês é verídico, porque no bairro São Sebastião realmente existe essa construção que está o estelhado todo caindo, inclusive há uma certa resistência da própria população que não aceita, inclusive, mexer naquilo ali. Mas, mesmo assim, o prefeito entende que é de necessidade e ele diz que vai transformar em utilidade pública porque ele vai construir um novo e que aquilo ali daqui a pouco vai até prejudicar a própria comunidade cair em cima de alguém é coisa parecida porque a estrutura está danificada. Perfeito. Questão de ordem ao vereador Camis. Só para fazer uma retificação. Lá no registro anterior ele aparece realmente a matrícula 92015. Então, ele faz menção ali, mas, no entanto, o registro da matrícula aqui realmente faz menção. E, vereador, realmente não serve como certidão porque isso aqui é uma matrícula. Eu acho que é a história do banco que as vias que vêm do cliente é não negociável porque, de fato, não é. Só a principal do banco que é aquela que fica com o credor. Então, algo mais ou menos parecido ao que eu me refiro. Porém, eu volto a afirmar, esse projeto ele carece de vício porque ela tem um problema de redação. Existe uma dúvida em relação até porque existe o registro de um lado. No município, uma coisa. A matrícula, outra coisa. E o projeto de lei ele faz menção apenas ao terreno que é o que está na matrícula e não os registros da prefeitura. O que nos coloca em uma preocupação ainda maior. O que então quer dizer que talvez o registro da prefeitura não são confiáveis. Isso coloca em dúvida os demais de um modo geral. Então, se fosse particular para efeito de cobrança de IPTU está certíssimo. Pode cobrar porque é por área construída. não está considerando a matrícula. Aí abre um precedente porque todos aqueles que têm uma propriedade que têm uma obra em cima e que não encontram a verbada consequentemente não há razão nenhuma de cobrar IPTU. Com todo respeito se eu for fazer um comparativo entre uma coisa e outra. Obrigado, seu presidente. Com a palavra o vereador Jair Alexandre. Então, seu presidente eu também observei em alguns projetos que eu vi aí a redação é a mesma. Parece-me que as pessoas que fizeram lá só mudaram a metragem mas a redação é a mesma de todos esses projetos. Então, eu havia conversado com o líder do governo para a gente segurar esses projetos. Até para a gente observar se existe consão se não existe como já foi discutido aqui. A maioria desses projetos aqui porque a FASC não vai construir nada. A prefeitura ceder terreno para a FASC não tem objetivo até porque a redação fala de educação infantil até 6.100 gerenciamento de 6.100 crianças. Todos os projetos estão idênticos. Até na quarta linha que tem ali é a mesma coisa. Então, o erro de redação é a falta de informação que veio aqui em relação até o hábitos dessas construções porque é bem provável que não tem hábitos nenhum dessas construções. Então, é algo que a gente tem que segurar para verificar isso. Essa mesa já concedeu a vista à Vossa Excelência. Eu só vou terminar essa rodada ainda na discussão, mas a vista já está concedida à Vossa Excelência. Vereador Zaire. Bom, pelo que levantou o colega o vereador Kaminski, então nós temos aqui um imóvel nesse terreno não averbado. e pela informação do líder do governo, a demolição vai resolver todos os problemas, porque você não vai ter mais nada que averbar. Então, eu acredito que o gestor pensou dessa maneira, olha, temos aqui um problema, mas nós vamos resolver da seguinte maneira, nós vamos extinguir esse imóvel. Então, não há necessidade de averbar aquilo que não vai existir. É mais ou menos por aí, não é? A justificativa vai ser essa. Na teoria, se vai ser demolido, vai resolver. Na teoria, sim. Encerrado esse processo de discussão, a vista foi concedida ao vereador Jair Alexandre. Próximo projeto. Quando não está solucionado, solucionado está. Vamos. O PSDT5. PSDT5, 2023, autor prefeito municipal com pedido de urgência, altera o dispositivo da lei complementar 12,99, da lei complementar 14,99, da outras providências, com parecer de legalidade e consonalidade pela assessoria jurídica da Câmara, o vereador Júlio Kaminski. Senhor presidente, estando comigo esse relator, eu vi que é um projeto muito recente, confesso que eu não li na Inter, eu vejo bastante alterações, em relação à criação de novos cargos formais, eu gostaria de pedir vista, eu gostaria de pedir para ficar com esse relatório até semana que vem para que eu possa fazer uma boa leitura por conta da quantidade de mudanças que está tendo aqui, eu acho que até por uma questão de a gente se atualizar direitinho, são bastante alterações que estão sendo propostas, então eu vou pedir para relatar na próxima semana. O projeto permanece com o vereador, relator. PS 76 2023, doutor prefeito municipal com pedido de urgência, extingue unidades escolares que menciona e dá outras providências, parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da casa, e o relator, vereador Zairo Casagrande. Qual a palavra, vereador Zairo. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas vereadores. Então, o parecer do PS 76 2023, acerca da sua legalidade e constitucionalidade. Esse PS 76 2023 visa a extinção das unidades escolares, são duas unidades que pertencem ao nosso município. Uma delas é a EMEB Moacir Jardim de Menezes, que ela atualmente é paralisada, então faz necessário se extinguir, uma vez que os alunos foram para o Arruda Ramos, ali na rua São Miguel do Oeste, número 10, no bairro Nossa Senhora da Salete, que tem o CEP, a qual foi municipalizada, conforme a portaria 3.260, de 32 de 2021, da Secretaria de Estado da Educação. Então, ela foi municipalizada. No tocante à outra unidade, que é o PROEJA, Programa de Educação de Jovens e Adultos, o programa também foi extinto, devido à criação da escola SENJA, que é o Centro de Educação Municipal de Jovens e Adultos, Maria Santiago Ferreira, com ramificações de atendimento em diversas escolas municipais, portanto, desnecessária a sua permanência. Então, esse projeto está extinguindo a EMEB Moacir Jardim de Menezes e o PROEJA. É verdade, é o programa que já se existiu. É, o programa acabou, né? A Constituição Federal estabelece-se no artigo 36.1, que é a competência privativa do prefeito municipal legislar sobre o assunto de interesse local. Já o artigo 50, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, institui a competência do prefeito em dar início ao processo legislativo nos casos previstos na cidade da lei. Asegura também os incisos 2 e 6º sobre a capacidade do Executivo na direção, na organização, no funcionamento da administração municipal. Assim, este vereador opina pela legalidade e constitucionalidade do referido projeto do Executivo, que deve ser encaminhado à Comissão de Educação. Sr. Presidente, questão de ordem. Aparecer do vereador Zairo Casagrande pela legalidade e constitucionalidade encaminhando à Comissão de Educação. Questão de ordem ao vereador Julio Caminza. Eu gostaria de pedir para o vereador encaminhar também para a Comissão da Criança e da Adolescência. Por gentileza, vereador. Muito obrigado. Solicitação do vereador Caminza para que também seja encaminhada à Comissão de Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos, Infância e Adolescência. Vereador Zairo. Então, está aqui. A que abrange esse... Perfeito. Então, encaminhamento às Comissões de Saúde e de Educação. Perfeito. E pela legalidade e constitucionalidade encaminhando a Educação e Saúde em discussão. Não haveria quem queira discutir em votação, os favoráveis permanecem à Comissão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. P.A. 77.2023, Prefeito Municipal. Não tem pedido de urgência. autoriza o chefe do Poder Executivo a permitir o uso do espaço público pela Associação Feminina de Assistência Social de Cristina Mafasque e da Outras Providências. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria e jurídica à casa. Parecer com o vereador Pastor Jair Alexandre. Apenas para cumprir o ritual que é necessário. O vereador Jair com a palavra. Sr. Presidente, esse projeto vai ficar comigo, então, vai ter. O projeto permanece com o relator. P.A. 78.2023, autor, Prefeito Municipal. Também não tem pedido de urgência. Autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder o espaço público para uso da Associação Feminina de Assistência Social de Cristina Mafasque e da Outras Providências para ser de legalidade e constitucionalidade com a assessoria de jurídica à casa e a relatoria do vereador Juarez de Jesus. Com a palavra, vereador Juarez. Presidente, da mesma forma, eu gostaria de ficar com esse projeto. O projeto permanece com o relator. PS.T.9.2023, Prefeito Municipal, sem pedido de urgência, autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder o espaço público para a Associação Feminina e Assistência Social de Cristina Mafasque e da Outras Providências. Legalidade e constitucionalidade para a assessoria jurídica da Câmara de Vereadores e o relator Antônio Manuel. Com a palavra, vereador Toninho. Esse projeto não é tão diferente quanto aos demais, mas aqui o que me chama a atenção é que essa área é tipo assim, isso aí, a localização dessa liberação desta área é localizada na Rua Gaspar, 428, Operária Nova, devidamente registrada e tal, e segundo o artigo segundo ali, ele diz que a área será destinada à instalação do Centro de Educação Infantil CI a FASC Maria José Nuno Espíris Castelar. A sessão dar-se-á por prazo indeterminado, sendo responsabilidade da sessionária a manutenção e a realização de melhorias no local respondendo por todos os encargos civis administrativos tributários que venham a incidir sobre o imóvel objeto da sessão. É aquela história, eles, aqui, eles não dizem se vão construir, se já tem área construída, se é uma escola que já está lá em funcionamento e ela também diz que é uma área com objeto da presente sessão de uso será destinada exclusivamente para a instalação da unidade escolar infantil para atendimento de crianças de 0 a 3 anos. Então, eu não sei se já existe essa escola ou se ela vai ser construída. Já é o CI da Operária. É da Operária, CI da Operária. Então, ele diz que, quando ele fala de manutenção, eu entendo que já tem área construída, no meu entendimento. mas, mesmo assim, eu também vou segurar o projeto. O projeto permanece com o relator também. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem ao vereador Júlio Caminhos. Até para comentar nesse caso também, vereador, consta, na consulta prévia, uma área construída de 996,42 metros quadrados. Aparece isso na consulta prévia. Na matrícula, ela também não aparece o registro de uma edificação. Então, isso é aquilo que a gente conversou anteriormente, só para fazer o registro. Obrigado, senhor. Obrigado, vereador. Ok, sigamos com a pauta. É, vamos lá. 13, item 13. Item 13. PE 80 2023, prefeito municipal, não tem pedido de urgência, autoriza o chefe do Poder Executivo a permitir o uso do espaço público da Associação Feminina e da Associação Social de Cristina Mafasca e da outras providências parecerem de legalidade e constitucionalidade para associações e geridas da casa, parecer, com o vereador, o relator Júlio Kaminski. Com a palavra, vereador Kaminski. Senhor presidente, nos deparamos com uma situação similar. Então, eu não vou relatar, eu poderia até relatar, sem problema nenhum, mas em respeito aos projetos anteriormente e ao nosso líder ali, o Antônio Manuel, eu vou segurar o projeto, tá? mas eu poderia relatar sem problema nenhum, porque ela está completamente com erro, poder devolver imediatamente, porém, eu só não farei isso por respeito ao nosso líder maior, Antônio Manuel, e seguro comigo para efeito de posterior relator. Projeto permanece com o relator. 81 P.E. 81-2023, prefeito municipal, sem pedir de urgência, também autorizar a autoridade executiva a permitir o uso do espaço público pela Associação Beneficiente Braço Forte e da outras providências. O parecer de legalidade e constitucionalidades pela assessoria jurídica à casa está com o parecer com o relator, com o vereador Pastor Jair Alexandre. Com a palavra o vereador Pastor Jair Alexandre. É o mesmo que nós estamos aí discutindo, eu vou segurar esse projeto. O projeto permanece. Não é da FASC. Não, mas tem a mesma característica. Esta é a Associação Beneficientes Braço Forte. Tem a mesma coisa. A mesma coisa? Eu até... Área de terra só. Eu até iria, caso fosse relatado, eu até iria solicitar a vista para a gente entender um pouco mais sobre a associação também. Porque não foi falado sobre essa associação. Se ela já tem utilidade pública, se ela não tem, enfim, acho que até como sugestão à Vossa Excelência, já permaneceu com o projeto para análise, analisar também. Essa associação, de onde veio, o que é. Seria até... Não, mas tem certeza que Vossa Excelência fará isso. É óbvio que essa associação, até por um projeto que vem do Executivo, ela não pode ceder que essa associação tem que ser utilidade pública. Então, seria assim um escândalo terrível vindo do Executivo. Eu particularmente não conheço. Não, mas olhando com o olhar do Executivo, ele jamais iria fazer um projeto ceder para uma associação que não tivesse ceder. Acredito também nisso. Questão de ordem ao vereador Júlio Camisa. O vereador Jair. Pastor, realmente tem uma edificação de 91 metros. 91 metros quadrados de uma área de uma área. Gente, assim, nós tivemos algum problema de empresa na cidade que não pagaram, não estavam pagando energia elétrica por conta do município. Então, foi feita uma correção geral em todos esses problemas. O que é perfeitamente legal e não vou entrar no mérito daquela discussão de admissível. É claro que não era admissível, óbvio que não, mas também eu faço uma equiparação, vereador, porque o município ele tem matrículas que não há averbação, ele está ilegal, está irregular. Não é ilegal, está irregular. E a partir do momento que está irregular, precisa ser regularizado. Eu acho que não há razão nenhuma, não há razão nenhuma, para que seja encaminhado a essa casa um projeto de lei o qual ele está em divergência com a consulta prévia e o registro do imóvel na matrícula não tem como. Não tem. Primeiro, tem que se regularizar essa situação, ainda que tem que demolir, conforme o vereador Zairo falou, porque resolveu o problema. Mas não pode ser possível isso. E aí eu faço, de novo, agradeço o senhor ter observado esse detalhe que é relevante sim nesses projetos de lei. Senhor presidente, com a palavra do vereador Jair. Eu, assim, estou boquiaberto com esses projetos, porque o exemplo sempre vem de casa. Você não pode cobrar, se você não é modelo, não é referência, não tem autoridade para falar sobre isso. e eu acho que foi um equívoco enorme mandar esses projetos para cá sem, e olha que tem construção nessas áreas aqui, já foi visto aqui, mas não está verbada. No município, que eu acredito que não paga nem essa verbação no cartório, e os projetos que se tem no Habits é feito dentro do próprio município. São funcionários efetivos que estão ali e que podem verificar a construção e a liberação. Pois, isso nos leva a um ponto de interrogação. Como é que estão os prédios do município, então? Como é que estão as escolas construídas aqui? Será que há uma documentação, senhor presidente? Então, é um ponto de interrogação. Isso está gerando uma preocupação, senhor relator, porque essas construções que são do município, na área da saúde, será que tem? Nas escolas, será que tem? É para ter, o líder do governo? Eu acho que o município não vai fazer uma coisa dessa natureza sendo ele o cobrador de outros. Mas nós não temos certeza que isso está acontecendo. nós temos que ir lá averiguar. Por isso que você segurou o projeto, da mesma forma eu segurei, para a gente averiguar. Não podemos sair falando das quatro cantas daqui a pouco que uma coisa que não é. Não, então, a gente está falando daquilo que nós temos hoje, esses projetos, e que não é um, nem dois, são quatro, cinco projetos que estão aqui da mesma, do mesmo, é, da mesma, da mesma linha, de ceder para a FASC ou para outra associação, mas que não consta a construção nesses projetos. Mas, e vem, nós estamos aqui entre uma, uma comissão supramente, assim, partidária, não estamos falando de partido nenhum, mas nós estamos olhando, assim, o lado do município. Eu sei que nós estamos falando, também criticando o governo atual, até porque, talvez, isso já vem de construção antiga, mas que a gente deve ter, dar um basta nisso, vereador, ali do governo. A gente tem que dar um basta para regularizar, até porque, se a gente não faz o dever de casa, por que o outro tem que fazer? Com a palavra, vereador Kaminsky, posteriormente, vereador Badias. Então, na realidade, é, olha só, isso aqui vem de um desmembramento, foi criado uma matrícula nova, matrícula anterior, era de 2008, 77, 635. Uma delas aqui, eu estou fazendo um exemplo, por exemplo, só para a gente poder se situar aqui. E, depois, teve um outro registro aqui, lá em 2010. Enfim, eu acho que ficou uma dúvida, acho que ficou uma dúvida, a gente tem que entender por que isso. Mesmo, no próprio projeto de lei, ou na justificativa, poderia até, inclusive, ter informado. Olha, trata-se de um imóvel, que não encontra-se, existe um imóvel, edificado, um terreno, tal assim, assado, porém, sendo que o mesmo não encontra-se devidamente registrado na matrícula. Ainda assim, existe uma irregularidade. No entanto, é uma informação que para o legislador, na hora, para nós, enquanto comissão, ao analisar, demonstraria transparência do processo. Então, isso seria um facilitador para nós. Nesse caso, não está acontecendo. Então, é prudente dessa comissão, é prudente, sim, segurar o projeto, não passar, e até talvez devolvê-los. O executivo solicitar a retirada dos mesmos, fazer as devidas correções, porque, de fato, fica difícil você se posicionar. Eu repito, segurei o anterior em respeito ao vereador Toninho, ele sabe, já é muito claro, porque eu poderia perfeitamente dar pela ilegalidade e devolvê-lo. Perfeito? Mas não é isso. Acho que a gente, é o direito que se dá de fazer as correções apropriadas. com a palavra o vereador Obadias, posteriormente o vereador Toninho, depois o vereador Jair, e nós encerramos por questão de tempo. Vereador Obadias. Senhor presidente, foi ampla aqui a nossa discussão em relação a esses três ou quatro projetos que tiveram alguns questionamentos aí. Me preocupa, quando o vereador pastor Jair coloca, claro, que essa preocupação é dele também em relação aos demais edifícios, prédios, mas eu não acredito que o poder executivo teria, o líder já colocou, deixou muito claro aqui, deixado essa brecha, ou esse furo, diante de uma edificação pública. Não vou dizer que é impossível, porque erros humanos acontecem, mas eu acredito que aí compete a cada vereador cumprir com a sua obrigação de fiscalizar tal situação do Jair dentro dessa perspectiva, porque gerou aqui algumas dúvidas, o vereador Camus colocou, então agora fica a pauta aberta aí, ou a pauta como sugestão, para nós cumprir com a nossa obrigação e correr atrás até de questões da saúde, questões da educação, educação e saúde são aquelas que a gente precisa estar acompanhando mais perto ainda, escolas, crianças, saúde, temos pessoas lá que vão todos os dias fazer uso disso, então é, dentro desse questionamento, dessa colocação do vereador pastor Jair que coloca, eu deixo essa palavra aqui até para que a gente possa cumprir com a nossa obrigação, obrigado senhor presidente. Vereador Toninho e por fim o vereador Jair. Eu acho que o vereador Badias contemplou a minha fala, eu acho que cabe a nós agora, cada um que tem esse projeto para relatar, se interar, eu até inclusive uma das coisas que quando foi falado no projeto anterior ali de fazer uma emenda, uma ressalva ali que você falou, eu acho que tem que mandar de volta até para eles começar a se ligar na hora que mandar para nós aqui para casa, mandar uma coisa bem feita, completa. Nós tivemos um projeto anterior que veio como nesse que era fácil, não tem nada de Deus, ele substituiu, e aí eles acham assim, no caso, algum jurídico lá, por que que vocês e por que que você não presta atenção quando manda as coisas? Eu acho que as coisas tem que vir bem feitas de lá, por isso que eu entendo que eu também vou segurar o meu, porque eu quero ver se tem área construída, se está tudo legalizado, e daí sim nós vamos dar segmento no nosso trabalho. Perfeito, vereador Jair, para finalizar. Então, senhor presidente, demais vereadores, na verdade, eu levantei a situação até com uma certa preocupação, não estou aqui apontando prefeito tal, até porque Cristiúma já tem mais de 100 anos de vida, então, tem muitas construções de escola, centro de saúde, e eu acho que cabe também a gente, até pela comissão, enviar um requerimento, senhor presidente, para o secretário, por exemplo, de saúde, verificação dessa documentação, se está regulamentada, secretário de educação, porque são prédios onde são ocupados por pessoas na área da saúde, são dezenas, e também na área da educação, porque são crianças, são jovens que estão ali, falo isso com temor mesmo no meu coração, para que não ocorra nenhum tipo de incidente, e aí a culpa é de quem, não é? Então, é uma preocupação nossa também, e eu sei que essa preocupação é do próprio prefeito também, em querer regulamentar se há alguma coisa errada nesse sentido. Perfeito. Prepararemos a redação desses requerimentos, esses pedidos de informação, e encaminharem no grupo da CCJ para que possamos deliberar primeiro internamente e depois fazermos o protocolo. Questão de ordem, vereador Kaminski, para encerrar. Senhor presidente, até para finalizar definitivamente, o vereador Toninho levantou uma questão naquele projeto, talvez não foi no primeiro ou no segundo projeto, que trata sobre a permuta, que o imóvel, sobre aquele, que a edificação existente naquele imóvel encontra-se com problema, com risco inclusive de queda. Creio fundamental a gente ter um parecer da defesa civil. Perfeito? Nós precisamos saber as condições reais desse imóvel. Se existe uma comunicação de que o imóvel encontra-se em estado precário, nós precisamos de um relatório da defesa civil nos dando a segurança de que ele está em condições de habitabilidade. Não tenho dúvida disso. Ok, senhor presidente? Perfeito. Destacando apenas que ficaram como relatores para a semana que vem. PL 82 do prefeito municipal com pedido de urgência, vereador Obadias Benones. PL 56 do vereador Manuel Roseng, que autoriza o transporte de animais domésticos, como relator do vereador Toninho da Embralite. PL 57, autor Miri da Agostin, denomina Rua Alexandre Pandosso, vereador Juarez de Jesus. Veto 1 do prefeito municipal ao projeto de lei 25 do vereador Obadias Benones, relator vereador Júlio Kaminski e veto 1 do prefeito municipal ao projeto 51 do vereador Nicola Martins, relator vereador Zairo José Casagrande. Esses projetos ficaram para a semana que vem. Declaro encerrada a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Sous-titrage ST' 501